A CIDADE NO BRASIL Estão todos aí bem sentadinhos? Tem alguém que queira ir ao banheiro? Ah, o senhor? Lá atrás, é? Bom, então se segura aí. Estão prontos? Legal, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Tchau 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 Acredite É hora de vencer Essa força vem De dentro de você Você pode Até tocar no céu Se crer Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus das asas, faz teu voo Campeão, vencedor Essa fé que te faz imantível Te mostra o teu valor Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus das asas, faz teu voo É vencendo os limites, escalando as fortalezas